E isso aqui é Barões do Home Office Vai ter que entender Tô num estado de doer Já, já eu entrarei Me espera, eu entrarei Tava dando aula pros meninos E darei a não ser Já, já eu entrarei Eu juro, eu entrarei Mas não manda mensagem outra vez Senão eu surtarei Falei mais de cinco minutos Mas ninguém me ouviu Tava multado, tava multado No outro dia foi a internet que caiu Lascou meu ponto E agora o que é que eu vou fazer? VPN não quer me ajudar O meu note não vai resistir E o bingo não para de latir Já, já eu entrarei Me espera, eu entrarei Tava passeando comigo E ainda nem eu não sei Já, já eu entrarei Eu juro, eu entrarei Mas não manda mensagem outra vez Senão eu surtarei Tô com saudade do escritório E do nosso café Quero café, quero café O homewalk é legal Mas dá muita saudade Tô numa live E tá começando a chover Minha roupa tá lá no varal E agora o que é que eu vou fazer? Esse pijama logo vai fermer Já, já eu entrarei Espera, eu entrarei Tava tirando roupa do varal E ainda nem eu não sei Já, já eu entrarei Eu juro, eu entrarei Mas não manda mensagem outra vez Senão eu surtarei Vai Vai Já, já eu entrarei 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 Já, já eu entrarei